Prefeito Flávio Gentil, tantos serviços e tantas obras a esse povo. Certamente o maior presente que você como prefeito pode dar à cidade de Caxias, você e sua equipe, é essas obras que estão sendo entregues hoje. Várias inaugurações, eu sei que você está inaugurando já faz alguns dias, que não vai conseguir inaugurar tudo hoje, que tem muitas obras em execução, mas esse é sem dúvida o maior presente. Eu quero parabenizar a cidade de Caxias, na pessoa do prefeito Flávio Gentil e também do deputado Zé Gentil, que me convidou e intimou para estar aqui hoje, assim como o deputado Adelmo, que soma fileiras também para ajudar a querida cidade de Caxias. Sei que nós teremos ainda hoje, já teve a inauguração da quadra, da reforma do hospital, do hospital infantil, agora da reforma da rodoviária. Mais tarde teremos a inauguração do hospital José Gentil Rosa Filho, que é uma obra importantíssima, um centro com um complexo de saúde muito importante para Caxias e região. Então, enfim, é razão de muita alegria para mim estar de volta a Caxias presenciando, em especial, saber que no momento de tamanha crise financeira por que passa o nosso país, o prefeito da cidade está conseguindo entregar essas obras, esses serviços, esses produtos, que certamente melhoram a vida dos caxienses. Parabéns, prefeito. Parabéns, Caxias. Olha, mais uma vez nós registramos aqui conosco a presença.